Sai daqui, quega dos infernos. Tenho medo do escuro. Vai ver quando você estiver dormindo, vou passar o rabo na sua cara. Fala galera, não deixa de assistir o vídeo todo, porque deixei o melhor para o final. Aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para sempre receber nossos vídeos. Você acha que vai me prender aqui, Cláudio? Sou bicho solto. Assisti todas as temporadas de Prison Black, no sofá da vovó. Não tem prisão que me segurem. Me caguei todinha. Eu de boa, na banheira do motel. Me caguei todinha. Eu vou colocar um banho. Você acha que está bom? Mili? 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 Mili, tu deu um mau jeito na escórdia. Que que é isso, gato? Meu Deus, chama a Sam. Eu estou fumando. Sim, eu estou fumando. Sim, eu estou fumando. Ô, Bini? Que isso, gato? Eu estou fumando. Eu estou fumando. Trollei você, abestalhada. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. E isso arruma filho. É bom arrumar filho. Olha que maravilha, que espetáculo quando vem virado no Satanás. Fiquei sem entender o que aconteceu. Se você entendeu, deixe nos comentários. Então, mano. Tipo, muito louco. Sério, de verdade. Viado. Alisson. Chega, né? Deu? Então, como eu estou te falando, ué. Presta atenção em mim, corno. Tá bom. Qual que é o teu problema? Por que que você implica tanto comigo? Acabou o meu petisco. Meu nome é Javier, e tenho um problema. Tudo o que hago, o faço com cara de culo. Se estou caminando por la calle, ou, incluso, Aquele que vem ali, será que é Tavão? Hum, ele mesmo, rapaz, olha, pera aí que eu vou dar um susto nele. Venha, filho de papacapim, venha, Tavão, venha, venha. BOM DIA, Tavão! Ué, rapaz! Mas você tá doido! Meu Deus, será que esta casa está assombrada? U gensensidos com os trabalhos da docebra? Você vai ver quando eu crescer. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ativar o sininho, para sempre receber nossos vídeos. E vou deixar na descrição o link de um vídeo melhor que esse.